E aí galera, passando a lavagem aqui ó, do carpete, do piso aqui, do fiat falho ó Produção tá, passou aqui um produto ultra e pé mega top especialíssimo galera ó Deixou de molho, que é pra poder sair toda a crosta, toda a sujeira e deixar bem limpinho galera Olha aí, olha aí ó, acompanha aí, acompanha Vai produção, vai tirar A gente pensa que não tá sujo ó galera, mas olha só, olha só A importância de você fazer uma lavagem dessa ó Olha isso aqui Olha isso aqui Não, pode molhar Olha isso aqui E aí galera, continuando aqui ó, vou mostrar aqui pra vocês ó Porque no vídeo anterior aparentemente tava limpo, mas olha só A gente pensa que tá limpo, olha isso aqui Só vai ficar limpo É top galera, vem pra Bitcoin É top galera, vem pra Bitcoin E aí